O Brasil está preparado para voltar a ser um país grande. O Brasil está preparado para voltar a ser um país importante. O Brasil está preparado para voltar a ser um país atraente. E o Brasil quer construir definitivamente políticas de parceria. Nós não queremos relações hegemônicas com ninguém. Não é porque nós somos grandes que nós temos que ter hegemonia. Não. Nós queremos construir parceria com as empresas portuguesas. E nós queremos que os empresários portugueses construam parceria com as nossas empresas. Nós não queremos vender aquilo que já está pronto. Nós queremos construir aquilo que falta fazer. Ah, Portugal é a porta de entrada para o Brasil e para a Europa. Não, o pessoal achava que não era Portugal, que era Alemanha ou que era França. E nada melhor do que a gente estabelecer uma relação com Portugal e daqui de Portugal se produzir os produtos juntos e de Portugal se exportar esse produto para outros países europeus. É muito mais fácil. É muito mais simples para nós. É apenas a gente acreditar. É apenas a gente estabelecer essa relação que falta. Eu estou muito feliz com o povo português que está aqui em Portugal. Mas eu estou mais feliz com aqueles que estão aqui porque vieram aqui para trabalhar, vieram aqui para investir. Aqueles que vieram porque o Brasil não oferece oportunidade, eu quero levá-los de volta, oferecendo oportunidade como fizemos em 2007, 2008. O Brasil está de volta, sabe, está de volta para ser protagonista internacional. É por isso que eu estou me dedicando, inclusive, em tentar parar de falar em guerra e construir a paz para que a gente possa produzir para a humanidade viver melhor. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Obrigado.